Vou ser bem sincera, a gente sente como se estivesse sendo assaltada a mão armada, né? E a gente ainda paga, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa colocar o combustível no carro. O preço do álcool, eu vou te falar aqui, eu ando no álcool. Há muito tempo eu ando no álcool tentando economizar. Mas, ó, até pro meu carrinho, que é 1.0, pé de boi, tá difícil, porque com esse preço não tá dando pra encher o tanque. Eu tô aqui numa oficina mecânica, eu estou com o Renato, que é gerente aqui e entende bastante e vai dar essas dicas, Dolores, de como economizar combustível. Porque, como você disse, a manutenção do carro influencia, não influencia, Renato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Dolores. É um prazer estar com vocês aqui. É, influi muito, sabe? Infelizmente, hoje em dia, nós temos que fazer de tudo pra economizar, né? Não tá fácil pra ninguém. Em termos de pandemia, nós sabemos, né? A coisa não tá boa. O Renato, é o seguinte, tô ali com meu carro, né? Já tem ali seus dois anos. O que que eu tenho que fazer de manutenção básica pra ajudar a economizar combustível? Ó, temos fatores que influem para uma boa economia, né? Primeiramente, né? Temos que fazer a manutenção correta no motor, né? Esse aqui é um motor três cilindros. É um motor que exige muito, né? Por esses três cilindros, ele gasta um pouquinho até mais, se o condutor não souber manusear o carro. Porque chega a forçar o carro, onde vem a dar um defeito mais crítico e aumenta o consumo. Nós recomendamos uma limpeza de bicos, uma revisão nas velas, né? Uma geral na parte do motor mesmo. A troca de óleo tem que estar sempre em dia? Uma pergunta muito boa que você fez. Uma troca de óleo é fundamental. Porque, pensa, um óleo novo no carro, o motor vai trabalhar mais livre, vai dar um giro mais profundo, né? Uma coisa mais coerente. Deixa a troca de óleo. A calibragem dos pneus funciona muito. É bem importante os pneus estarem bem colibrados. Exatamente. Pensa, um pneu mútuo, o carro vai pesar, né? Vai pender pro lado, o condutor vai perder a tensão. Renato, eu não entendo muito, mas a gente veio falar da bomba de combustível. Como que eu faço ali pra saber se a minha bomba tá boa, se é momento de trocar, se der algum defeito com ela? É assim, a bomba de combustível é uma peça elétrica. É uma peça que quando ela chega a pivar, ela queima. O que a gente aconselha? Colocar o fio de combustível de 10 em 10 mil quilômetros, ter um acompanhamento sempre com o tanque acima do meio, tanque. Por quê? Porque o tanque vazio, a bomba aqui, onde vem a provocar uma queima maior na bomba. Entende? Olha, Luares, tá vendo? Pelo menos ali no meio do combustível. Eu, pelo menos, ando com o meio tanque. Eu tento passar esse meio tanque. Você tem uma pergunta aí, Luares? Muitas pessoas me falam, e talvez ele vai tirar essa dúvida nossa. Quando a gente tá dirigindo, principalmente na rodovia, que o volante tá tremendo demais, diz que é um sinal de que alguma coisa tá errado, né? Renato, o Luares tá perguntando o seguinte, tô ali na rodovia, tô sentindo meu volante trepidar, tá ali tremendo. É sinal de que tem alguma coisa errada com o carro? Com certeza. Primeiramente, a vida útil dos pneus. Se os pneus tiverem carecas, com certeza vão estar desbalanceados. O que a gente pede? Pneus novos, com segurança, em primeiro lugar, né? Que é a nossa vida que tá em risco, né? E procurar o técnico mais próximo para fazer um alinhamento e balanceamento. Porque o balanceamento faz que o carro treme a direção onde vem até jogar e tirar a atenção do contador numa rodovia, que é muito perigoso, né? Renato, na cidade, essa questão, porque assim, são vários cruzamentos, vários semáforos. Tem alguma questão ali do controle de embreagem ou chegar no semáforo, colocar o carro no ponto morto? Isso tem alguma influência na economia? Com certeza. Pensa, você chega num sinaleiro, onde tá muito tenso o trânsito, você fica ali fazendo meio embreagem, ali pede um consumo. O carro, com certeza, vai aumentar o consumo dele. Vai aumentar a queima de embreagem, vai provocar vários defeitos em outros itens, né? Agora, Oloares, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas eu já ouvi falar, e eu vou perguntar pro Renato pra saber se é verdade. Dizem que andar com o vidro aberto do carro faz consumir mais combustível. Eu gosto do ventinho ali nos meus cabelos, quando eu tô ali indo pra Patos de Minas, o que é que eu faço? Eu fecho o vidro? Oh, que bom! Pra gente que anda no carrinho, pede boi, como diz minha amiga, né? Eu também até ando. Mas, pensa, o vidro aberto vai ter uma entrada de vento ali onde vai vir amarrar o veículo, né? Então, na rodovia... Com certeza, a gente vai pisar um pouquinho, porque vai crescer aquele ventinho, os cabelos vão balançar, mas com certeza vai aumentar o consumo. E o combustível, isso, então, nada de ventinho, ó, de ventinho no cabelo, vai fechar os vidros... Isso! E deixar o carro ir, né? O jeito é de arrumar o ar-condicionado. Vamos fechar os vidros, vamos ligar a gente da bolsinha, né? Aí, ó, toquei aqui, só pra gente encerrar. O ar-condicionado. E aí a gente melhora a condição, compra um carrinho que tem ar-condicionado. Gasta mais combustível mesmo? É. Pensa, é uma coisa puxando a outra, né? Ou é tecnologia avançada, né? É uma tecnologia muito avançada, mas que, infelizmente, com certeza, o seu consumo vai aumentar. Mas a gente recomenda, né? Não passar dos 110, 120... Mantê-lhe uma velocidade constante... Porque o carro vai manter e não vai gastar tanto. Mas se você pisar, pode ter certeza, o bolsinho vai sentir, viu? Como diz o povo de antigamente, andar macio, andar com constância... Tranquilo! Pra que pressa, né? Pra que pressa? É, nós chegando, nós sentar... Olha, Cristal, né? Um bate-papo bacana. Às vezes parece coisa boba, pra quem entende carro, mas são dúvidas que a gente tem e que a gente esclareceu aí, né?